VILAS DÉCIA Lessa de Balio esteve desde cedo ligada à história, assumindo-se como zona de grande centralidade e bons acessos, qualidades que assume até hoje. A sua proximidade às cidades do Porto, Matozinhos, Maia e ao Aeroporto colocam esta freguesia num lugar geográfico de excelência. E é no coração de Lessa de Balio, numa localidade caracterizada pelo sossego e perto de tudo o que é essencial, que nasce o empreendimento VILAS DÉCIA. Próximo de superfícies comerciais, escolas e equipamentos e junto aos principais macro-acessos, aqui nada lhe faltará. Sofisticação e funcionalidade de Finem, VILAS DÉCIA A privacidade e espaço são também características destas moradias V4, com áreas úteis de 214 metros quadrados e áreas descobertas até 259 metros quadrados. A arquitetura desenvolve-se com sobriedade, abrindo a casa ao jardim exterior, um projeto funcional e pensado para o conforto de toda a família. A nobreza dos materiais faz a simbiose perfeita com a sobriedade, garantindo a VILAS DÉCIA um estatuto de qualidade excepcional. O ambiente interior projeta-se sob a luminosidade natural, com amplas janelas que fazem a ligação ao exterior. Descobre-se um novo conceito de vivência, onde o conforto é o centro das atenções. Aqui, a criatividade não tem limites. O design moderno privilegia a privacidade, atribuindo-lhe uma aura de um intimismo puro. E os mais modernos acabamentos remetem-nos para uma vanguarda de qualidade inovadora. Cada detalhe foi idealizado para fazer de VILAS DÉCIA mais do que um lugar para morar. Um lugar para viver. Um projeto pensado para si, para as suas necessidades e conforto. VILAS DÉCIA. Perto do Essencial. VILAS DÉCIA. Pмент warm. Obrigado.